e agora a gente vai ver aqui com relação aos vídeos o link dos vídeos eu vou te passar o login e senha da federação no youtube a página como já tá pronto né já tinha cadastrado três vídeos para testar é bem simples de cadastrar não sei se já fez isso mas após ele abrir né o login e senha seu cadastro basta você vir aqui no menu no topo e enviar o vídeo pode fazer isso você sobe o vídeo e vai só avançando as etapas vai pedir aqui pra avançar as etapas avanças finaliza para carregar toda vez que alguém possa falar a página do vídeo ele vai ver a página de vídeo atualizada e aí e aí e aí e aí